Música Muito bem, está aqui o Agostinho Filho, presidente da Associação dos Mototaxistas de Cajazeiras. E na última semana ele fez uma avaliação sobre a sessão na Câmara que teve, né, falou sobre a categoria dos mototaxistas. E em uma rede social, o ex-superintendente da SC Trans de Cajazeiras fez uma dura crítica. E ele vai falar agora sobre essa crítica. Diga, Agostinho. Bem, eu fiquei surpreso também, eu nem sabia. Já foi um companheiro, mototaxista, que me alertou e me comunicou sobre essas declarações do ex-superintendente da SC Trans. Certo? Um cara que não faz mais parte do órgão, um cara que já está fora, não faz parte da nossa categoria, fez umas críticas que eu não sou de acordo. E a própria categoria também não está de acordo. Quais foram as críticas? O mesmo criticou porque a principal reivindicação da nossa categoria é sobre o valor das taxas. E o mesmo citou nas mensagens no Face dele, lá na página do movimento dos mototaxistas, que nós somos uma categoria ingrata, porque paga uma simples taxa de R$ 64,50 na prefeitura e outra de R$ 40,00 na SC Trans, enquanto antes nós pagávamos diária. Certo? Tudo bem, nós pagávamos diária e tudo. Mas essas taxas são muito abusivas. E outra, ele sugeriu que nossa categoria fosse pedir esmola. Ele deixou bem claro nas mensagens que vocês vão ver, vão acompanhar, que a gente vai publicar isso aí. Certo? Que a gente dividia também. Será que eles não querem pedir também? Porque eles não pedem também pneu e gasolina ao poder público. Eu quero dizer a esse cidadão, certo? Esse cidadão que ele não é mais nada. Está entendendo? Ele nem é mais superintendente. Ele não é nada da categoria. Eu só quero dizer uma coisa a ele, certo? Nossa categoria não vive de esmola, cidadão, certo? A nossa associação foi criada para defender de verdade a categoria, certo? Augustinho Filho aqui é confuseiro não. Augustinho Filho aqui está lutando pelo direito de uma categoria que nunca teve, certo? Nunca teve, em gestão nenhuma. Eu sempre deixei isso bem claro. Gestão nenhuma, poder público nenhum, nunca fez por nossa categoria. E fez. Eu vou abrir uma aspa, certo? O ex-prefeito Carlos Rafael foi o único que teve coragem de baixar as taxas para 50 reais e ainda a gente recebeu o colete. A verdade tem que ser dita. Não estou fazendo média, não estou puxando sardinha para ninguém, certo? Agora o camarada me chamar de confuseiro. Um camarada que hoje, tudo que a gente passa de ruim, a nossa categoria passa de ruim, foi criado por ele. Um colete de plástico para uma lua de 40 graus, certo? Sem consultar a categoria, dando cobertura a um sindicato para cobrar taxas que não existem. Entendeu? Essas cobranças de taxa de sindicato sempre deu cobertura. Esse superintendente aí, esse aí superintendente aí, sempre deu cobertura. Agora ele chamar a nossa categoria, mandar a nossa categoria pedir esmola, nós não vamos pedir esmola a ninguém não. Um camarada que tudo que acontece de ruim hoje na nossa categoria, o culpado é ele. Foi tudo criado por ele. Ele não foi criado por gestão atual, certo? Foi criado na gestão dele. Na gestão dele foi criado esse negócio de colete de plástico. E é porque, quando começou na gestão dele lá, nós pagamos até R$ 195,00 de um cadastro. Hoje nós reduzimos. E estamos brigando para reduzir mais, certo? Isso é algum acordo de mal? A gente pedir, reivindicar? A própria prefeita Denise, está entendendo? Eu já estive com ela quatro vezes e ela se pontificou a nos receber dia 23, certo? E a principal reivindicação da gente vai ser essa. O valor das taxas. E ela ficou de avaliar, certo? Agora, não vou aceitar, é um cidadão que não faz parte de nada, chama a nossa, mandar a nossa categoria e pedir esmola, pedir pneu e gasolina. Nós nunca pedimos pneu e gasolina a poder público nenhum. Nós pagamos nossas taxas, cidadão, certo? Nós pagamos Alvará, nós pagamos ISS, nós temos direito de reivindicar, se você não sabe, e as denúncias que eu faço não é infundada não, cidadão. Me procure, pessoalmente, para eu lhe mostrar todo o documento que eu tenho de toda a denúncia que eu faço. Eu tenho recibo que você cobrou um coleto meu, 30 reais, com patrocínio, patrocínio da Ronda, que eu arranquei, revoltado, porque eu paguei pelo coleto, eu tirei o patrocínio, você me chamou lá, fez eu colocar o patrocínio de volta. Mas eu tinha pago, e eu tenho esse recibo assinado por vossa excelência, certo? Eu não faço denúncia infundada não. Agora, quando vossa excelência tiver alguma queixa de Augustinho, procura Augustinho pessoalmente, que Augustinho é homo o bastante para falar com qualquer homem também, certo? Agora, você, ir para uma rede social, chamar a nossa categoria, mandar a nossa categoria pedir esmola, eu não vou admitir. E nós não estamos confuseiros, não. Nós somos uns lutadores pelos nossos direitos. E se na época que você estava lá, na cadeirinha lá, no ar-condicionado, tivesse a nossa associação, hoje nós não estávamos com um coleto velho de plástico, certo? Numa lua de 40 graus, não. Hoje nós não estávamos pagando taxa sindicata sem existir, não. Porque eu garanto a você que não está, não. Agora, você chamar quem luta pelos direitos de confuseiro, você é quem está mal informado. Você é quem está mal informado. Me procure, cidadão, pessoalmente. Por que você já apagou as mensagens do Face? Você está com medo de quê? Apoio não se preocupe, não, que as mensagens estão todas salvas aqui no WhatsApp. Eu vou divulgar, certo? Eu vou divulgar. Porque você não é nada. Você não é mais superintendente, não. Você é um comerciante que paga seus impostos também. Se você está satisfeito com os impostos que você paga, é problema seu. Eu não estou, não. Eu não estou, não. Porque a nossa categoria não tem estrutura de nada. De nada. Eu não tenho um banheiro, não tenho uma cobertura no posto, não tenho uma sinalização no posto. Agora, diga que o Augustinho está mentindo. Eu não faço denúncia infundada, não. Me procure, que eu tenho um documento que você quiser. Quer ver seu recibozinho de novo, de 30 reais, assinado por você? Ou você renegar sua assinatura? Agora, me procure, cidadão. Pode me procurar, que eu não tenho medo, não. Eu não tenho rabo de paiá com político nenhum. Não devo favor a político nenhum. Eu não devo. Voto em quem eu quero. E quem fizer pela nossa categoria, vai acompanhar quem fizer por nossa categoria. Quem não fizer, meu amigo, está fora. Muito obrigado a vocês aí, pela oportunidade que vocês estão me dando, que eu tenho direito de dar minha resposta, certo? Que eu não mexi nada com esse camarada. Eu nunca disse nada com ele. E ele me chamar de confuzeiro numa rede social? Está salvo, viu, suas mensagens. Você se ligue. Não dê uma de doido, não, viu? Que eu sou doido, mas não sou lésio, não. Muito obrigado a vocês e até a próxima.